Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que o Axalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, sou responsável do terreiro de Umbana Senzala de Preto Velho da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de eu começar esse vídeo, vou pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar uma mensagem aí, Saravá Senzala, e vamos direto ao vídeo. Gustavo, o que é o tema de hoje? O tema de hoje é, antes de qualquer coisa, curte, se inscreva no canal e deixe uma mensagem. Por que devo entrar para a Umbanda? É, se fosse para alguém perguntar para você, por que eu devo entrar para a Umbanda? Eu estava pensando isso aqui agora, meu irmão. Por que você deve entrar para a Umbanda? Porque a Umbanda, primeiramente, é uma religião maravilhosa. A Umbanda é uma religião de transformação. Como assim, Gustavo? A partir do momento que você entra num terreiro de Umbanda, pega do princípio da Umbanda, que a Umbanda é a manifestação de um espírito para a prática da caridade, ou a incorporação de um espírito para a prática da caridade, ou a junção de um espírito do corpo físico com espiritual para a prática da caridade, do jeito que você queira entender. Só que a pegada é para a prática da caridade, para poder ajudar os outros irmãos, que perante Deus todos nós somos irmãos. Então, já parte desse princípio, que é uma coisa maravilhosa. Você está aprendendo a fazer a caridade. Por que eu estou aprendendo a fazer a caridade? Por quê? Quem faz a caridade são seus guias espirituais. Você é um receptáculo de energia. Você está lhe ajudando? Sim, mas você está vendo. Você está entendendo. Você está sofrendo uma transformação dentro de você. Existem várias e várias pessoas que, antes de entrar na Umbanda, nunca tinham ajudado nem um pirulito para uma pessoa, para ajudar uma pessoa a empurrar um carrinho e fazer qualquer coisa que seja. A partir do momento que você vê os seus guias espirituais ajudando tantas e tantas pessoas, você começa a ser uma pessoa melhor. Você começa a sofrer uma transformação dentro de você. Você começa a se melhorar como pessoa. Você começa a analisar e fazer uma reforma íntima. Você começa a ver os seus pontos falhos, porque quando você incorpora Exu, Exu coloca para fora tudo o que você erra, para você poder se corrigir. E se tem coisa maravilhosa, mais maravilhosa que isso, quando você está com medo, você precisa de resolver alguma coisa, tem o Exu ali para te ajudar, para te dar força, para você encarar os seus medos. Então, olha só. Você já aprendeu o que é a caridade. Você já aprendeu a enfrentar os seus medos. Você já aprendeu a batalhar, nunca desistir com a força do caboclo. Você já aprendeu até a humildade do preto velho. Você aprendeu até a alegria da criança. Porque isso, várias e várias pessoas, antes de entrar para a Umbanda, não sabe o que é a verdadeira alegria. Quando incorpora IBGE, ou quando incorpora as crianças da nossa Umbanda, a pessoa descobre o que é esse verdadeiro sentimento. ou zerês, como vocês queiram falar, cada lugar fala de uma forma. Então, você entende o porquê que você deve entrar para a Umbanda. A primeira coisa não é o porquê que você deve. A primeira coisa é o chamado, é você sentir aquilo no coração. E depois, que é mais do que eu já falei, você aprendeu o que é humildade. Você aprendeu o que é força. Você aprendeu o que é disciplina. Você aprendeu o que é fé. Porque a partir do momento que você se conecta com a força dos orixás, ou várias e várias coisas que não estão acontecendo no seu tempo, mas aquilo vai acontecer, você tem que ter fé. O combustível para os seus guias que poderiam trabalhar é a fé. Então, você aprende a ter fé. Você aprende a rezar. Você aprende a acreditar em Deus. Você aprende a ser uma pessoa melhor a cada dia que se passa. Então, não é questão o porquê eu devo entrar para a Umbanda. A questão é a transformação que a Umbanda faz na sua vida. É isso, meus irmãos. Existem várias e várias pessoas que se diziam ateus. Que não é ateu. É à toa. Ele achava que ele era ateu. Mas é uma pessoa que tem muito mais fé até do que você. Uma pessoa que acredita. Ele passou várias e várias frustrações e deixou, por determinado tempo, de acreditar na força mais maravilhosa do mundo, que é nosso Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele entrou para a Umbanda, ele viu o tanto que a energia da Umbanda é maravilhosa e consegue fazer transformações maravilhosas na vida de qualquer pessoa. Então, a questão não é o porquê que eu devo entrar para a Umbanda. Você vai entrar para a Umbanda se você sentir no coração. Mas a Umbanda vai transformar você em uma pessoa melhor. Isso eu tenho certeza. A Umbanda é uma religião de transformação. Só não transforma-se dentro da Umbanda quem não quer. Porque não tem como você não se transformar em uma pessoa melhor vendo tantos e tantos milagres de entidades de altíssimo grau de evolução espiritual que trabalham dentro da nossa religião. que fazem parte dessa egrégora espiritual que vem para ajudar o próximo. Eu, Gustavo, sou umbandista. Eu me orgulho de ser umbandista. E eu falo para você quer saber o como é? Quer descobrir o como é? Então faz parte da nossa religião. Procure um terreiro e ajude as outras pessoas. Que aí você vai entender o porquê que você deve entrar para a Umbanda. Porque com palavras eu não sei passar para você o tanto que a Umbanda é maravilhosa. É só você vivendo, vivenciando e sentindo isso no corpo, no coração. Sente que aí você vai entender o tempo que você deixou de ser feliz. Porque essa religião eu amo e você também vai amar. Que Deus abençoe vocês, meu irmão. Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas. Que o xalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aí. Saravá Senzala. Mas curte agora se você vai esquecer. Obrigado. o xalá te abençoe.